Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos falar de A Biblioteca Mágica de Bibibokken, escrito pelo Jostengarder, em colaboração com Klaus Hagerup. Jostengarder é o autor de O Mundo de Sofia, nessa edição aqui da editora seguinte. E o Jostengarder é um professor de filosofia e escritor norueguês, que trabalha bastante com crianças e adolescentes, e assim como No Mundo de Sofia, O Dia do Coringa, Através do Espelho, A Garota das Laranjas, enfim, outros livros desse autor, que eu vou fazer resenhas futuras, ele traz a história de jovens descobrindo o mundo da filosofia, o mundo das questões, o mundo de fazer perguntas sobre os mais variados assuntos da vida. A Biblioteca Mágica de Bibibokken é uma história que vai passar com dois primos, um garoto chamado Nils e a prima dele chamada Berit, que cruzam, por acaso, com a vida de Bibibokken, uma senhora misteriosa. Em um determinado período de férias escolares, esses primos combinam de se corresponderem através de um diário. Então o Nils vai até uma livraria da cidade dele, compra um diário, e aí quando ele vai pagar, uma senhora, que é a Bibibokken, ele ainda não conhece quem é a senhora, se oferece para pagar esse diário para ele, de forma assim, né, fala, ó, quero te dar um presente, né. Ele tinha reparado que essa senhora passeava pela livraria, assim, com um encantamento enorme por livros. Ela olhava os livros, ele compara, né, ela fala assim, parece que ela está num balcão de confeitaria vendo chocolates, marzipãs, doces, os mais incríveis e coloridos, que eram os livros da livraria. E ela se oferece para pagar esse diário. A primeira coisa que o Nils escreve para o diário, e aí ele fecha o diário e envia, através do correio, para a prima Beret, é justamente o que aconteceu, ele conta o que aconteceu e quem que é essa senhora. A Beret vai investigar, e ele descobre que essa senhora, ela descobre que essa senhora, aquela história de detetive, né, quem que é essa pessoa, por que que ela fez isso, aquela curiosidade das crianças, de férias ainda, ela descobre que essa Bibi Bocking mora na cidade dela. Então, o Nils convence os pais de ele passar um período de férias com a prima naquela cidade, e eles começam a investigar. E aí começam a descobrir certas coisas, né, quem é essa senhora, ela acaba aparecendo, surgindo no mesmo hotel que o Nils vai ficar na cidade lá da prima, porque ele não vai ficar na casa da prima, enfim, aí tem toda essa curiosidade juvenil, né, associada à história dessa senhora. Eles se conhecem, eles ficam até com medo, eles acham que vai ser uma sequestradora, e no final eles conhecem essa pessoa que quer ensiná-los sobre os livros, e eles aprendem muito sobre esse mundo de livros, de biblioteca. Existe um sebo na Itália, em Roma, em que tem um cuidador de livros lá, que também é uma pessoa que, num determinado momento, o segue, né, eles, nessa procura por saber quem é essa pessoa ligada à Bibi Bocking, esse senhor, ele assusta bastante as crianças, mas no final ele é dono de um sebo, organizador de um sebo, de livros, apenas de livros que ainda não foram publicados. Então existe uma biblioteca secreta em Roma, mágica, de livros que não foram publicados ainda. Também passa por uma história, assim, bastante bacana, um conhecimento sobre catalogação de livros, como é que eles são organizados, e devem ser organizados numa biblioteca. Enfim, é um livro que envolve um universo mais fantasioso, mais mágico, mais encantador, assim, de histórias para crianças, adolescentes, mas que tem uma fineza, assim, muito grande de como trazer questões de conhecimento, de curiosidade, de filosofia, de história, enfim, de todo o conhecimento que é produzido e guardado numa biblioteca, guardado nos livros, uma verdadeira elogia aos livros, né, esse livro, e sobre a arte da escrita, né, a própria capacidade que eles têm de começar a escrever um para o outro no diário e de se comunicar vai melhorando bastante. Eu gostaria, como sempre, né, de ler um trecho aqui bastante encantador do livro, que é, enfim, sobre biblioteca e sobre livros, né. O Nils, né, ele lê, nesse momento, para Berit, ele lê uma orelha de um livro e na orelha do livro diz assim, Mas os dias passam rápido e deixam para trás as possibilidades de lê-los. Um único desses livros talvez bastasse para mudar completamente a minha vida. Quem sou eu agora? Quem eu seria, então, depois de ler esse livro? Essa capacidade que os livros têm de nos transformar, né, o encantamento, essa paixão que, como eu, se vocês compartilham pelos livros, é muito importante. Um livro apenas, né. Talvez eu não possa ler todas as coisas de uma biblioteca, de um livro. Certamente eu não vou conseguir tempo para isso. Mas apenas um livro pode mudar. quem somos nós antes de ler um livro? Quem somos nós depois de ler aquele livro? Essa é a questão. Um abraço e até a próxima. E aí